olá pessoal mais um vídeo aqui para o canal o pessoal estava indo agora para trabalhar né aí começou a chover o pessoal quase passei por um livramento agora de deus foi deus só mesmo que me segurou né eu freiei né vim aqui nessa avenida aqui aí deu uma brecado com freio dianteiro a moto ela deu uma derrapada mas graças a deus eu consegui segurar não sei como não cair na frente de um carro foi deus mesmo para um amigo aqui também vai ter a chuva mas tá parando de chover aí resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês isso aqui na frente é um dois ou três sítios mas o local é muito bonito pessoal o vídeo de hoje é só mostrando aqui essas belíssimas paisagens de sítio foi livramento pessoal não tem caído que qualquer queda de moto é fatal eu tenho muito medo com muita atenção só que a pista molhada quando eu brequei o dianteiro a moto derrissou me jogou para fora da pista mas eu consegui é que ele é equilibrar a moto mesmo a mão caiu mas ainda batei com a perna no um nos canos de escarpe tô com um joelho aqui doendo mas foi só um susto mesmo graças a deus foi só um susto pessoal imagens linda né bacanas imagens aqui no decorrer do trajeto eu vou fazer essas filmagens aqui para vocês ver o caminho que eu faço aqui uma plantação aqui uma plantação de milho feijão a bonita que essa moto moto é muito perigosa moto é muito perigosa qualquer vacilo é fatal e ali na frente é uma belíssima plantação de milho abelha daquele açude e olha que paisagem linda e para o de chover o sol e já tá brilhando novamente parei nessa tenda aqui ó para estirar chuva tá aí a minha guerreira por pouco 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 eu não levo tombo podia ser até um tombo um tombo fatal né mas graças a deus deus tá comigo se ao sair de casa pessoal você tem que interceder tem que orar né pedir a deus proteção para que nenhum mal aconteça contigo é o que eu faço graças a deus foi só um susto mesmo e acompanhe esse vídeo pessoal não cedo a telinha fique ligadinho compartilhe esse vídeo com os amigos com os familiares vamos que vamos continua a continuação do vídeo né olha aqui essa logo lagoa aqui coladinho a porto de galinhas eu vim aqui na casa da minha filha consertar o ar condicionado dela e resolvi né ligar a câmara né achei lindo isso aqui top demais e aqui tem jacaré meu povo olha só como está maravilhoso olha a galinha d'água aqui já eu peguei está aqui meu passatempo Aqui é nossa fauna, nosso manguezal, a área de mangue aqui é grande pessoal, olha que lindo essas raízes Queria ver um jacaré aqui para mostrar para vocês, segundo a minha filha falou, que aqui tem jacaré, ele é pouco não, é muito Olha que lindo Essa raiz, top demais E aí pessoal, parece comigo, essa aqui é minha filha número 1, a mais nova, a mais nova não, a mais velha, mais velha não, com mais experiência de vida Ah, é isso aí Pai Esse aqui é o amado dela né, ela diz que ama, não sei né Eu sou apaixonada Eu acredito né Acredita né Eu estou acreditando, ainda estou É Mostra, filmar aqui um pouco a casa dela né, a casa onde ela está residindo Eu amei esse lugarzinho aqui, o cantinho dela, é o top demais Então, vamos lá, 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 O pôr do sol aqui de cima, pessoal, deve ser lindo Olha o sol como está radiante Olha aí a luz do sol Nada, depois tu me dá um cheiro Olá meus queridos, aqui eu vou finalizar esse vídeo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de se inscrever no canal E de deixar aquele like, deixar aquele comentário Já falei para vocês outras vezes Em outros vídeos que eu gosto muito de ler comentários e responder Tchau, tchau meu povo, um beijão Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo Fui!